O que é que você fez? Bem, eu pedi a ele que preenchesse uma ficha de admissão na empresa fornecendo dados, endereços de empregos antigos, pessoas que pudessem dar referências como se fosse uma rotina, entende? E ele não caiu nessa rotina. É claro que não. É claro que não, é porque ele tem muita coisa pra esconder. Se não tivesse, ele teria preenchido a ficha numa boa. Você vê? Você vê como eu tenho razão quando eu te alerto sobre ele? O motivo que ele deu pra não preencher a ficha, pra não dar informações, foi outro. Eu não vejo que outro motivo ele teria. Você. Eu? Ah, isso é ótimo. Peraí. Deixa eu ver se eu entendo. Quer dizer que ele não quer que eu saiba nada sobre o passado dele. Mas, claro, o passado que ele esconde com unhas e dentes. Não é bem assim, não, Bruna. O Ciro percebeu que você estava por trás dessa história da ficha. Ele acha que é uma vingancinha sua e não lhe dá esse direito. Ele acha que você não tinha o direito de se meter na privacidade dele como você fez. Sei. Quando eu estive lá na casa dele. Exato. Convenhamos, minha irmã? Bruna, você agiu mal. O Ciro ainda não me viu agir mal. Mas ele vai ver. O Ciro ainda vai se arrepender por ter me conhecido. Oi, Bruna. Não cumprimenta mais as amigas? Eu prefiro não estragar o resto do meu dia. Bete, você tem alguma notícia do Júlio? Nem pra cá ele ligou? Não, ele não ligou pra mim nem pra ninguém. Mas pode deixar que se ele ligar eu vou dizer que você está ansiosa pra falar com ele, Bruna. Por acaso eu disse que estou ansiosa pra falar com ele? Não, mas eu pensei, né, seu noivo. Ah, então não pense tanto, por favor. Se ele ligar pra você, me avisa, tá? Tá. Tchau. Tchau. Quero que o senhor saiba que sinto uma satisfação enorme em lhe cumprimentar. Dispensamos o senhor, pois não? Eu, durante toda a minha vida, fui adepto da simplicidade. Por gentileza, sente-se. Doutor Mendes, o senhor vai precisar de mim? Não, 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 não. Pode ser retirado à noite, muito obrigado. Qual é o tempo? Começo eu a fazer as perguntas? Eu não tenho nada a responder pro senhor. E pra ser franco, eu quero fazer uma pergunta. O que significa esta palhaçada? Perdão? Perdão? O que é que o senhor quer dizer com o vocábulo palhaçada? De me acusarem de desfalque nas cantinas? O senhor não tem provas contra mim. Perdão? Perdão outra vez? O senhor está nervoso e creio que... Está cometendo um lamentável engano em nome desta atenção. Eu sou o seu advogado de defesa. Os seus pais me contrataram para que eu impedisse que se cometesse uma injustiça com o senhor na sua ausência. Mas, meu Deus, eu não roubei nada. Bom, eu acredito que não, mas a família o acusa. Doutor, eu não estava no Rio de Janeiro. Mas o fato aconteceu antes da sua viagem. Não dá pra acreditar. Ah, meu Deus. Eles já entraram com alguma ação contra mim? Por enquanto, não. Eu estou tentando um acordo amigável, né? Isto vai ser possível com a sua confissão perante as vítimas. Minha confissão? O senhor está brincando comigo? Não, não, não. Eu não acho que crime é coisa pra brincadeira. Mas eu não cometi crime nenhum. Isso tudo é uma loucura. Olha aqui, doutor. O senhor não faça nada, hein? Não, não faça nada. Absolutamente nada. O senhor não mova uma palha, não dê um passo antes que eu esclareça tudo isso. Senhor Júlio. Ainda continuo achando que a confissão é o melhor caminho. Ainda continuo achando que a confissão é o melhor caminho.